Gente, tudo bem com vocês? Comigo só tudo bem. Gente, o seguinte é esse. Hoje nós vamos fazer aqui um fricassê de frango. Então vamos lá pra receitinha? Então vamos lá. Então gente, vamos começar a receita? Então vamos. Aqui tem um quilo de frango, duas caixinhas de creme de leite, eu vou usar manteiga, uma colher de manteiga, vou usar cebola, uma cebola picada, vou usar batata palha, dois copinhos de milho e 200 gramas de requeijão. Então começando, vem pra cá filha, vou colocar o requeijão. Vou colocar os dois milhos, já lavei, tá só aqui no copo mesmo. E vou levar pra bater. Então gente, aqui eu vou refogar o frango, coloco aqui uma colher de coisa pra refogar, uma colher de manteiga. Vou colocar aqui a cebola. Vou deixar dar uma douradinha primeiro, e depois eu venho aqui de novo. Então gente, mudei de panela, minha cebola queimou, eu tive que mudar de panela. Aqui eu vou colocar uma picadinha de colorau, pra dar uma corzinha pra não ficar tão branca, né? Vem. Vai. Então aqui eu vou colocar o peixe-estrango. Gente, vocês colocam alho, tá? Eu não coloquei alho porque eu tô sem. Aí agora eu vou colocar o milho com requeijão. Hum, que delícia, hein? Agora eu vou pegar o repatário. Gente, eu me esqueci de colocar o creme de leite, colocar agora. Coloca mais outro creme de leite. Eu coloco a dois creme de leite. Então, gente, aí eu vou colocar um pouquinho de sal, ó. Agora eu vou colocar ali. Então eu coloquei aqui. Então, gente, o certo é você colocar o queijo, né? Só que quando eu fui no supermercado tava tudo fechado. Aí já viu, né? Hoje é domingo, então vai queijo ralado. Aí eu dou uma ajeitadinha aqui. Aí agora eu vou levar no forno e daqui a pouco eu vou colocar a batata palha. Então, gente, voltamos. Ó, na verdade era pra ser um queijinho derretido, né? Mas já que não tinha, então vai esse mesmo, né? Aí vamos colocar batata palha. Vou colocar um pouquinho aqui no pratinho pra vocês verem. Aqui, ó. Hum, que delícia. Sente o drama, gente. Fazer aqui um pratão de pedreiro pro meu filho, né, filho? Uhum. Hum, que delícia. Alguém tá servido? E é isso aí. Quem gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal, né, filho? É. Meu filho vai comer agora. Não, 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 não Tchau, tchau.